A primeira que eu tenho em mente é terrorismo ou vandalismo, porque existe uma diferença muito grande entre essas duas posições. Porque em 2007, 2006, quando o MST invadiu o Congresso Nacional, ninguém foi colocado sob a luz de terrorista, mas sim de manifestante, extremista, vândalo, etc. Por que a gente tem um tratamento, a mídia e o governo vêm tratando o assunto sob a ótica de terrorismo e não sob vandalismo, que é mais parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos? A gente teve a invasão do Capitólio, houveram cinco mortos e também não foram tratados como terroristas, eles foram tratados como vândalos. Era essa a ótica, tanto é que eles foram processados e presos, muitos dos participantes, não como terroristas, que teriam um tipo de processo penal e penas muito mais acirradas do que aconteceu. Por que no Brasil a gente trata de atos similares entre manifestantes de esquerda e manifestantes de direita, de forma distinta sob a ótica do jornalismo e da política e das autoridades legais? Olha, essa é uma pergunta que eu vou tentar responder, mas obviamente os atos aqui no Brasil, eles deram margem a que se entendesse que foi algo planejado, planejado com anterioridade, planejado com financiamento, planejado com logística e portanto não foi uma ação de inopino de alguém que estava na porta do Congresso e entrou. Eu não me lembro dessa, eu lembro dessa ação, não lembro de suas características e sim fisicamente é possível que a destruição possa ser em algum momento, vamos dizer, enquadrada como vandalismo. O que aconteceu aqui me pareceu de uma natureza muito maior, eles ocuparam três palácios, vamos chamar assim, três sedes de poder e isso foi uma coisa orquestrada para causar um ambiente que é o que está causando, que é o que está causando. Os atos anteriores do MST foram controlados pela polícia da casa, nós aqui tivemos que chamar, nós, a presidência do grupo teve que chamar, forças nacional, força nacional, pedir auxílio aos estados, vamos dizer, inviabilizar a ação de um determinado comandante da polícia civil que aparecia ser conivente, foi afastado, depois o próprio governador foi afastado, então a coisa, aqui ganhou uma dimensão completamente diferente e se você somar isso ao discurso que houve em todas, retransmitido pelas redes sociais, é um discurso que era afirmado a cada dia diante dos QG's, era um golpe de Estado, aplicação da legislação de exceção que já foi até derrogada, destituição do presidente eleito ou não aceitação do presidente eleito, de uma eleição através das urnas eletrônicas, isso foi um crescendo. O que aconteceu ontem, aparentemente, é a culminância de uma agressão à democracia e que eu não acho que isso seja comparado a nada que já aconteceu no Brasil, portanto, eu acho que a imprensa unanimemente e as entidades que reagiram, isso eu falei no começo, seja de industriais, seja de empresários, seja de professores, seja de juízes, seja de advogados, eles não hesitaram de trabalhar com o tipo penal que nós temos hoje, golpe de Estado e terrorismo. Então, e não bastasse isso, o próprio despacho do Supremo Tribunal Federal afirma essas duas possibilidades. Me parece que houve uma escalada de violência, vamos dizer, dando, e causando pressão no Brasil como um todo, não é? Porque os atos não foram só aqui, foram em São Paulo, no Pio, no Paraná, cercaram uma usina, enfim, isso é uma coisa de âmbito nacional e que não encontra, eu acho que não encontra, vamos dizer, equiparação em qualquer outra situação pela qual a democracia brasileira já passou, fora, claro, os golpes militares que deram certo e que empolgaram o poder durante mais de 20 anos.